Eu gostava de apresentar a James Kerr da Copa 90. Muito obrigada por terem aparecido, eu estou com o que se chama na Inglaterra o turno do cemitério porque eu serei o primeiro a sair daqui para beber cerveja e estar ao sol e eu sou do Copa 90, descrevemos como é que se sente o futebol e somos um bocado emocionais, temos pele de galinha, quando nós temos os cabelos ficam em pé. E temos 3 mil milhões de visionadores em todo o mundo e este é o último diagrama que vão ver hoje. Nós começámos em 2012 com um canal do Youtube para a internet, este tipo aqui à direita, Timsey, começou quando eu comecei como interno e está a apresentar o Messi no ano passado. E ele decide quem é o melhor e depois que acontece, seja o Patrick Almeida ou o David Beckham ou o Luís Ortiz, é uma empresa e uma marca e ali é o Cali. Este tem em Austrália, devido à forma como ele dissemina os conteúdos. Ele quer que as pessoas sejam parte de coisas e que falem a nossa língua, usem as nossas t-shirts. Isto é onde o futebol tem as estrelas do rock. Isto é um pequeno vídeo explicando os 12 meses de 2018. O que é que é? O que é? Em um ano que publicamos 52 episódios de vídeos de Comunidade, filmamos a documentação em Atenção, filmamos a documentação em Atenção, filmamos a cidade mais perigosa na região do México, filmamos com a equipe transgente de futebol, filmamos com a futebol de futebol, filmamos com os fãs de futebol em Syria, filmamos a futebol de futebol de futebol em Série, filmamos com os maiores de futebol, e ficamos com os maiores de futebol de futebol, Neymar? Eu não sei por que eu tenho... O que eu tenho? O que eu tenho? Foi um ano que nós nos ajudamos a mudar a nossa percepção do Inglês de Futebol Team. O que você diz que é ruim sobre esse Inglês de Futebol? Nós criamos uma minifilm série para trazer a consciência sobre mental health, depressão e suicídio, publicamos a best-seller World Cup, lançamos o BR, e ainda teleportamos Old Trafford 6,000 quilômetros de India para um feliz Man United fan. Mas, enquanto nós conseguimos muito com a escala e alta, nós ainda mantivemos a capacidade de contar histórias que ninguém mais vai, por nossa influência e voz autêntica. Isso não foi apenas um jogo de números. Nós precisamos nos ensinharmos na fabrica da conversa. Precisamos nos informar o zeitgeist. Nós ajudamos a posicionar o jogo bonito no meio da cultura de pop, e isso se tornou o ano do NICE. O que outro publisher de mídia pode influenciar os terroristas, os fãs, os jogadores de fãs e a cultura popular? No ano passado, nos trouxemos mais de 1,5 bilhões de views, 67 milhões de engajamentos, até um tempo de assistência de mais de 20 minutos por fãs, por semana. Acabou 50% do SOB, durante um dos jogos mais emocionantes do World Cup, e ser mencionado todos os 60 segundos, durante aquele mesmo torno. Ser fan-centric, é mais do que uma linha no slide. Nós somos. Os fãs... Portanto, os apoiantes sempre fazem parte daquilo que nós fazemos, e o futebol é um poder transcendente, que atravessa toda a sociedade e as culturas. Eu penso que é um domínio comum. Isto são filmes que fizemos em Síria, onde os apoiantes utilizavam o futebol como uma influência normalizadora. E podemos utilizar o futebol como uma lenta, onde podemos falar de outras coisas, documentos sobre os refugiados, e utilizando a identidade do futebol. Portanto, tudo o que se passa é sobre o futebol. O apoiante de futebol moderno não é igual ao de 10 anos. Por exemplo, quando eu era miúdo, o futebol é uma telenovela que está sempre a mudar. Há drama, há entretenimento, mas está tanto fora do campo como dentro do campo. É por isso que tantas pessoas estão aqui, são muitas plataformas, marcas, porque isto agrega toda a gente. Isto não vai mudar, vai sempre permanecer. Mas da maneira como nós estamos a consumir os nossos comportamentos diários, mudaram e estão sempre a mudar. Nós estamos... O fluxo perpétuo é sempre... O futebol é sempre em movimento. Portanto, vocês têm o virtual a alimentar a realidade. É por isso que se olha para... Eles não gostam das classificações da via e vai através das vossas histórias. E depois há as celebrações que atravessa tudo, que vai para todas os greios das escolas e que só um simples gesto atravessa toda a cultura. E depois temos o efeito do CR7. Mas o Cristiano Ronaldo foi para as Juventus que foi tão surpreendente porque fez com que o Real Madrid perdesse um milhão de seguidores. Nós só vemos o jogo, não vemos o que está por trás. Isto é a língua vernacular do jogo de futebol, que está sempre a mudar. Isto é o trabalho que nós fizemos, como estamos a ver o futebol de rua, como em Paris e a cidade de México, e que têm fraseologia incrível. Chave-chave quer dizer depressa. Qual é a pressão no campo? Portanto, é a língua que os jogadores utilizam, criados por eles, que são os miúdos que nasceram na rua e que jogam na rua. Temos a reapropriação cultural. Temos clubes incríveis, mas que vão buscar os europeus, os italianos, eles vão buscar esta mistura para fazer o apoio dos seus clubes. E temos o fluxo de influência. Alguém viu isto, que foi esquisito, alguns apresentadores dos nossos filmes, no YouTube, vemos o Bernardo Silva. O Bernardo Silva trabalha para o City. Eles disseram, o Bernardo pode fazer este tipo de... Diz que foi em 90. E o Bernardo, no jogo seguinte, meteu o gol e disse essa frase. Portanto, a evidência cá fora é que vai influenciar o campo. Nunca ao contrário. Mesmo os jogadores, o F3, eles estão a ir buscar jovens jogadores e têm o estado de gestão e eles querem assinar para outros clubes, que eles estão para além do campo, porque é aquilo que eles trazem para uma marca, para o patrocínio. E vocês são todos apoiantes modernos, estão sempre a mudar, estão sempre a pedir coisas novas. Nós pensamos que a cultura é um capital. Nós chamamos esta geração do futebol, o futebol moderno. E eu acredito que esta capacidade de chegar e ver quem é o apoiante moderno do futebol e o que é que será até nos últimos minutos. Por exemplo, mais exemplos da pesquisa que fizemos a muitas pessoas novas em todo o mundo que são apoiantes de futebol. Quando temos uma BAPE na capa da revista Time, nós sabemos que é uma cultura do topo. É neste momento onde está. Os apoiantes nunca gostaram tanto de jogo como agora, mas os 90 minutos estão e também está sobre ameaça a projeção do jogo na televisão. porque geralmente as pessoas não veem o jogo sozinho. Há estaticas que dizem que sim. Nós fizemos um grande trabalho, mas há uns anos disseram que 8 ou 10 viam o jogo da Liga. Porque geralmente as pessoas têm o telemóvel na mão e podem ver isto a qualquer momento. e podem ver os seus golos, a repetição dos golos do jogo que foi tarde. Portanto, isso viaja por todo o mundo no minuto. E esta onda de apoio que enrompe a gay porque nós vivemos num mundo que é tão completamente digital. e vivemos na era da internet que viaja muito. Nós chamamos esta geração Mimilators porque eles consumem tudo tão rapidamente que é apenas um ponto no livro. E depois vimos aqui o Ronaldo quando meteu o golo. Por exemplo, foram criados 5.622 filmes diferentes e foram publicados. Portanto, os jovens fãs, o 17, o 8 disse ele quer escapar o algoritmo. E ele tinha 17 anos. Basicamente estava-nos a dizer que quer encontrar coisas diferentes e locais diferentes sobre jogadores diferentes em plataformas diferentes. Nunca foi uma porta aberta para ver as coisas agir diferente. Nunca o mesmo tipo de coisa. Eles querem sentir-se diferente. Portanto, estes apoiantes modernos vêem os seus heróis. fazem os tweets, já aparecem tweets sobre as coisas. Coisas que aconteceram há 10 anos e eles viram o que aconteceu. Há uma toxicidade social que enrompe. E perdem muito tempo no WhatsApp em ambientes de mensagem. queremos estar lá protegidos em um lugar seguro, num grupo, onde podemos falar à vontade. Os jogadores são marcas. Nós sabemos desde o Jorge Besso nos 60, até desde vender um aftershave. Mas o que é que fazemos agora é tão excitante. Portanto, nós temos estes talentos multidambicional que nós temos aqui. O Patrice estava lá e tem agora a sua transferência. E canta a sua própria canção. Há 20 anos era o melhor do mundo. E a transferência foi anunciada em frente de um projetor, um ecrã, que nem sequer está ligado. Isto é diferente. Isto é agora que nós vemos as audiências que são quer os jogos antes do jogo. Eles têm o play-off, fingem como fazer. O meu filho de três ou quatro, ele vê muito futebol, olhou para a televisão e disse, aquilo parece a FIFA. O Heracles. Portanto, eles... Este é um fotógrafo que trabalhou na Copa 90. Veio de Chelsea, London. E tinha uma selfie com o Alex Hunter. E o que é que ele disse? É o Alex Hunter. Ele tinha... Portanto, ele joga com um avatar virtual. E todos a pensar, isto é demais para a minha cabeça. Um ano mais tarde, Adidas era o anúncio mais popular, usando este caráter virtual. Claro que pode ver as t-shirts do Real. O futebol não ganha tanto. Não há online, offline. É só futebol. De maneira como ele atravessa isto tudo, a dança que é feita pelos jogadores, que volta para a audiência. e foi há uns anos, feita há uns anos, da Grande Liga. E esta era utilizar uma câmera pela primeira vez. E vem um filme aqui. Parece um jogo do futuro. Podem ver a maneira como a ação é tão importante. Isto vai ser a próxima etapa no entretenimento. E dizemos que se não tiverem educação em futebol, se têm menos de 30, a sua educação de futebol é através do jogo. Da maneira de compreender o conhecimento enciclopédico sobre todas as equipas, sobre todos os jogadores. Os miúdos de 9, 10 anos podem dizer tudo. Eles não são tribais como costumavam ser. Eles falam da Liga, falam de tudo. Isto é um conhecimento enciclopédico do jogo. E eles interessam-se pelas diferentes ligas em todo o mundo. Uma das descobertas brilhantes foi que... E é de uma toxicidade tal que o mundo tem atravessado vários problemas. Mas o racismo está na frente de todas as notícias. Os apoiantes estão a rejeitar. Porque não ficam satisfeitos com essa situação. E têm falado muito sobre isso em Sterling. As pessoas elevaram a novas alturas. E rejeitam aquilo que eles não acreditam e pensam que está errado. E estão preocupados com homofobia, com racismo, etc. E põem isto nas plataformas. Mas estão... Tomam parte nisso em que seus jovens heróis vão para além da venda do aftershave de uma marca. Eu não penso que o Ramsey pensou sair de ir a ser uma figura tão importante. Mas eu... Há 15 meses... A forma comercial das marcas... O capitão da Nova Zelândia... Está a mudar tudo de forma como nós pensamos no futebol. Quando falamos dos fãs. Quando falamos das audiências. Antes do campeonato mundial. Nós sentimos que isto é o que está a acontecer. Isto é o... Há tanta energia e excitação à volta disto dos campeonatos. E tudo isto significa que um fã de futebol moderno não se parece com nada disto. É um fã de sofá. Ele... Ele... Não... Ele... Ele... Fazem-se... Brindes... Uma dimensão... Todo este tipo. Há milhões de definições. Como é que um apoiante parece... Portanto, se está na parte do comércio, se está na parte do comércio, se está na parte do marketing, têm visões diferentes e declaram-se de formas diferentes. Este vídeo explica muito melhor o que eu tenho falado, o que é um apoiante moderno. Podem... 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 a vida que eles levam. Multicultural, dual nationalidades, identidades, e requirá-los para expressar verdadeira opinião. O novo bastións de poder estão dando a voz para aqueles que já haviam sido ignorado. Em 2019, estamos vendo uma nova geração de futebol vendedores, o maior atlete que a futebol tem visto. As eles continuam a futebol de futebol, atleta, um armão de fãs innovadores e criativos são campeões do futebol como nunca antes. A voz feminina dentro do futebol está sendo, certamente, mais mais normalizada para os fãs médicos. Mas ainda há muito trabalho a ser feito. Você sabe trabalhar? Não. O futebol futebol está evolvindo, e, como sempre, é só para nós para continuar. Muito obrigado. Muito obrigado.